Música Segurança por restaurecida. A entrada surta protegida. Isso doeu mais em você do que em mim. Música 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 Ai caralho. O lugar inteiro está pronto para explodir. Caramba, esses recipientes. Bagli, isso é... Nitrogênio RDX. Suficiente para demolir o parlamento. Consegue localizar o detonador, Bagli? Não exatamente, mas tem um dispositivo transmitindo uma cacetada de dados criptografados no andar de cima. É esse mesmo. Estou a caminho. Eles colocaram o nome do DedSec em todas as bombas. Desgraçados. Vão explodir o parlamento e colocar a culpa na gente. Não se você acessar o detonador antes deles. Música Magli, diz que já está quase lá. Ultrapassei a segurança. Agora estou vasculhando terabytes de códigos para encontrar a verdadeira sequência de detonação. Música Tão atirando. Preciso de reforço, gente, já. Que pariu. Alguém me ajuda. Música Vá atingir! Vá atingir! Vá atingir! Vá atingir! Vá atingir! Espreso! Vá atingir! Vá atingir! Vá atingir! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma